Vou ensinar vocês a fazer da maneira mais prática, eu já fiz, só que eu vou ensinar, tá, gente? Enchi com a mão, tá, gente? Coloquei o substrato, vocês que quiserem bater com o ferrinho pra baixo e dando batidinha assim bem forte pra terra ir acomodando certinho, ok. Mas eu sou diferente, gente. Eu coloco terra, tá, nas garrafinhas, vou batendo, né? Venho aqui, ó, coloco na água, deixo três minutinhos, essa aqui já tá pronta, já vou até tirá-la. Prontinho, ó. Depois que escorrer, gente, que a terra tá toda acomodada aqui, a Joana volta pra cá, é onde a gente vai plantar agora, tá? Fala lá, pessoal, que eu tiro todas as mudas antes, tá? Eu furo a garrafa, vou lá, tiro todas as mudas, coloco a terra pra ficar mais fácil, né? E rapidinho você faz a garrafinha de vocês aí. Olha aí, pessoal, deixa o caule maior, tá? O buraquinho aqui é bem maior, gente, que essa planta ela vai engrossar mais ou menos a grossura do meu dedo, da grossura do buraquinho aqui, ó. Pega esse ferrinho, ó, bate para baixo, para baixo, assim, ó, e coloque e acomoda a plantinha de vocês. Olha aí, ó. Ficou bem firme, tem que ser para baixo, tá, pessoal? Assim, ó, para baixo. Apertem para baixo, ó, apertem para baixo e vai acomodando a plantinha de vocês aqui, ó, fica bem firme, ó, e não cai, tá bom? É, agora passo a passo eu estou ensinando, gente, é lá no meu canal YouTube, tá? Se tiverem dúvida. Mas acho que deram pra vocês entenderem, né, um pouquinho, ó, bate para baixo, ó, para baixo, ferrinho. E vem com a plantinha, ó, o caule geralmente eu deixo maiorzinha, coloca aqui, ó, para baixo, já fica firme, gente, ó. A hora que ela estiver toda a plantinha eu mostro pra vocês. Meia garrafinha, e aí você vai regar hoje? Pessoal, eu dei uma lavada, tá, assim, por fora porque ficou sujo. Vou regar daqui uns cinco dias, gente. Vou deixar já no tempo porque as suculentas já estão adaptadas, tá? É, vai ficar no tempo, no sol aqui. Aqui tem muito, tá com muito sol porque parou a chuva, né, e vou deixar no tempo. Se chover eu deixo, gente, pra ela adaptar. Mas ficou bonitinha, né?